A CIDADE NO BRASIL Ele só é recomendado para as pessoas que gostam de God of War Então, tipo assim, se eu fizer live de Resident Evil, se eu fizer live de The Last of Us Se eu fizer live de qualquer outra coisa que não seja God of War, o YouTube não me recomenda O que é uma merda, né? Porque senão o povo não... É raro aqui, por exemplo, estar com bastante gente assistindo e tal Mas, poxa, eu gostaria de fazer live de outras coisas também, que o povo assistisse Os God of War 2 sempre dá vontade de jogar de novo, né? Ai, ai! Beleza Mais um É, eu adoro Resident Evil 4 também, foi um dos jogos que eu não joguei na minha vida Não morreu Ah, tá Beleza Agora já deve aparecer o Pangara É, apareceu Erraram todos os tiros em mim? Você já viu os vídeos do Master Reset? Com certeza Mano É, o que é isso, cara? Tá porra, Nickzinho Já viu os vídeos do Master Reset? Com certeza, mano O Master Reset é muito bom, os conteúdos dele de Resident Evil 4 Tem um cara que manja de Resident Evil 4, é ele, né, velho O cara já fez tudo o que dava pra fazer no jogo, né? Ah, para de esbarrar nele, Clayton Muito obrigado, Waxer, pelo seu vídeo de TikTok Se bloquear todas as skins Falei pros meus amigos E eu disse que já fiz tudo o que dava pra fazer no jogo Ah, você tá suando? Ou tá suando? Você veio do TikTok, então, galera? Humilde Ih-ha Tontona Pau É, eu vi que eles iam fazer um sorteio no Playstation 5 lá e tal Eu não sabia o que precisava pra fazer parte do sorteio, mas Esses negócios de sorteio eu nem tento Nunca ganho If é um real Vídeo de TikTok Ah, tá Humilde Pô, mas imagina Quanta gente que não deve tá participando dessa rifa aí do Master, né? Eu normalmente nem tento esses negócios de sorteio Eu nunca ganhei um sorteio na minha vida E olha que eu já tô vivo faz tempo, hein Nunca ganhei Vou falar, pra não falar que eu nunca ganhei nada Eu já ganhei o sorteio de ver qual time Que, qual time, né? Qual equipe que ia apresentar primeiro na escola, né? E esses eu ganho Tirando isso Eu sou muito azarado com essas coisas, não dá não Essa parte aqui dá pra ir embora, né? A parte do cérebro ali na frente Eu vou tentar ir embora também Mas eu não garanto nada Essa parte aqui eu não posso parar de falar, tá, família? Porque essa parte aqui você fica falando A música que toca aqui no fundo Não sei por qual razão Ela dá copyright na live, né? Aí eu vou ter que ficar falando um monte de coisa aleatória Só pra minha voz passar por cima do jogo E não dá ruim, né? Olha o tanto de cachorro que tem nessa parte Meu Deus do céu Toma então Toma então você também Eu não posso parar de falar Porque senão a música vai dar o copyright na live, né? E aí eu não ganho meus centavos Então toma você também Toma Não, depois eu tenho que silenciar a live Uma merda E quando eu for postar no YouTube Mesma coisa Então na live já acontece isso Então quando eu for postar No YouTube vai acontecer de novo Meu Deus do céu Ainda tem um cachorro vivo Então toma Receba você também Faz uma rimobolada Se eu tivesse capacidade pra isso Eu faria Mas eu consigo falar em Essa música aí no... Aí, parou a música Beleza Entre God 1 e 2 Qual é melhor? Eu doi 100% Eu lembro Eu lembro como que é isso Era uma tarde do ano passado Lá estava eu jogando a Charter de 4 Primeiro que eu perguntei Se eu já joguei Spider-Man Eu lembro disso, é verdade Traz live de God Chains of Olympus? Eu já tenho... Eu tenho a gameplay completa dele no canal Se você quiser assistir, meu rei Já fiz live dele já Já fiz ele no Very Hard bonitinho Pá Tá lá Se você quiser assistir Sabe que... Você sabia de uma parte Que tem água até o Atlas Ah Ah, você fala do... Do bug do Kratos nadador? É isso que você está falando? Você deve encontrar um caminho A cor da isla, Kratos For there lies your path To the Sisters of Fate Why do you aid me, Gaia? Se for... Ah não, mas aquela... Aquela Persephone é nojenta Aquela Persephone lá... Ô bicho roubado, viu, mano? O próprio Hades não é tão difícil que nem ela, velho Ah, do Kratos nadador? Eu sei, sei sim É chatinho de acertar Mas eu sei fazer sim Esse aqui vai morrer direto Não, não morreu Vem cá, cachorrinho Vai conhecer teu... Ixi É sério É sério Realmente, no God 3 O próprio Hades não é tão difícil Quanto a mulher dele No God Chains, né? Porque ela é muito roubada Ela tem uns golpes Que não tem defesa Finalmente jogando um jogo bom Como é que você está Tricky com um nome esquisito? Primeiro representante Da Twitch aí, hein? Ai Ai Não Cleitão do céu Acerta, bicho Pronto 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 Eu nunca lembro qual que é o certo É esse aqui, né? É, acertei Vamos lá, cachorro Vem pro Poupee, vai Tá andando aqui Como ando canal no YouTube Não chega notificação É que eu não estou postando nada mesmo Eu preciso Querer vergonha na cara, né? É, tem Tem oito pessoas no YouTube, né? Agora na Twitch Você foi o primeiro Será que o Kratos é um herói Ou um vilão? Pô, cara Depende de onde a gente olha a história, né? No geral O Kratos é mais um anti-herói, né? Tipo assim Ele só Só luta por ele mesmo e boa, né? Nunca nada por ninguém Mas é no âmbito geral ali Dos deuses e tal Os deuses também não são flor que se cheire, não Mas o O Kratos ali matou todo mundo, né? Tudo por vingança O chefe mais difícil Cara Porque, assim, o Zeus do God 2 não é difícil O Zeus do God 3 também não é difícil E o Ares do God 1 Ele só é difícil por causa dos clones Um chefe Propriamente difícil mesmo Eu acho que seria mais o Teseu, né? Ah, essa parte aqui é boa Vai spawnar um arqueiro aqui A gente joga ele lá na frente Vai matar todo mundo Matou um De todos os gods Nossa, eu ainda fico em dúvida, né? Vai matar todo mundo Matou um É, então A primeira parte do Ares é muito tranquila A segunda parte lá dos clones Que é foda Depois A terceira parte lá da faca também Ele tem muito golpe hit kill, mas É, assim, padrão, né? God of War A gente tá acostumado Ele tem aquele golpe Que ele faz umas montanhas, assim Sabe? Junto em você, né? Naquela parte que a gente tá com a lâmina dos deuses, né? A lâmina da ponte Aí essa parte aí Dependendo dos golpes que ele faz Ele dá um atraso de vida legal, mas Sim, eu acho que o Teseu É um dos meus candidatos fortes A ser um dos chefes mais difíceis Principalmente pra quem não manja muito do jogo, né? Pegar um caboclo novo, assim Que acabou de começar a jogar God, né? Não me pegou, delícia Ah, agora pegou Ele ladra Ai, combo eu ainda Vem cá Ah, mas todo mundo que joga God 2 Precisa de um martelo Não é exclusividade minha, não, tá? Ah, brincou Ai Vai combar tua mãe Chega, vai Chega, chega, chega Eu pretendo rejogar também o God 3, né? Com essa qualidade agora melhor Porque aquela Eu tava usando a câmera porca ainda, né? Na época do Que eu joguei o God 3, né? Ai, eu acho que eu tô pensando em jogar de novo O que vocês acham? Ai, eu preciso Tem um save aqui já, né? Vou soltar Vou salvar de novo Por via das dúvidas, né? Mas agora Bora pegar o Teseu na porrada de novo, então, né? E mudar o destino Que o Oracrof contou Deixa eu ir pra trás Essa parte é linda, né? Pensar que isso aí roda em Playstation 2, né? Se eu pôr na arma mais roubada de todos os Gods Tirando o God Dream 18 e o Ragnarok Até porque eles nem tem arma direito, né? Mas o... O martelo, com certeza Martelo é a arma mais roubada de todos os Gods É a mais forte É a mais forte É a minha favorita Imagina se o Thor inventasse o Kratos do God 3? Assim Eu tenho a opinião polêmica De que o Kratos ia acabar com a raça do Thor Mas o povo fala que Ah, não, mas o Kratos do God 2018 é mais forte É mais forte O caramba que é mais forte Pode ser mais inteligente Mais de porrada mesmo Esqueça Alguma arma do God Dream 18 é mais roubada Que a lâmina do Kratos? Não Safado, né? Se você não tiver Agora eu admito, alto Tá, você venceu Você queria me tanto ver Iniciar o contador Beleza, caiu sozinho Ó, caiu sozinho de novo Vou fazer espinho Ó, caiu sozinho mais uma vez Que beleza Continue assim, Teseu Ótimo Maravilha te amar Tipo um Tô feliz, o Speed voltou a fazer o Speed Run Eu vi que ele tava fazendo o Speed Run de God 1, né? O Teseu tá resistente Ah tá, achei que ele ia ficar lá e fazer a Spin de novo Prontinho Vamos pra primeira Horda Ótimo Teseu poucas ideias, né? A gente começando a fazer Spin logo de cara, mano Tinha vez que ele dava uma segurada, né? Vai lá Tchibun Um tibum Um já foi Vou pegar esse aqui no bolinha já Porque a gente precisa da magia que ele solta, tá? Se a gente matar ele normal Sem o bolinha Ele não dropa tanta magia quanto no bolinha E a gente precisa pra jogar na cara do Teseu ali do outro lado Aparece a bolinha logo, cara Meu Deus Ai E agora o Teseu é difícil Ah, o Teseu é chato, né? O negócio é tipo assim Você não pode errar nada, né? Tem que ir na malemolência, ali Na calma e na coragem Aqui já vai metade da vida dele, né? Cara, ele tava fazendo spin, velho Oxi Eu nunca vi isso, velho Ele fazer spin no meio da cutscene Cês viram? Nunca tinha visto isso Primeira vez que meu caro nessa indústria capital Não tem que ir na malemolência, né? Não tem que ir na malemolência Tapa na minha cara, velho. Bicho tá do meu lado. Um pouquinho pra lá, né? Cara, para, Teseu. Ele tá lotando bagulho de espinho, velho. Tomei. Ui. O cara tá tomando muita porrada de graça, assim, que eu não tomaria antes, né? Será que a falta de atenção? Não morre direto. Não é bom. Não é bom. Isso aí. Continue assim. O foda do Teseu também, como são 10 Minotauros, né? A gente não pode dar mole, né? De jeito nenhum. Olha ele fazendo espinho. Essa canalha. Não, não. Hoje o Teseu vem com... O sangue é no zóio pra cima de mim. O bicho tá spamando espinho até falar chega, velho. Olha. Manda mais um espinho aí, vai. Ah, meu Deus. Ele cancelou meu ataque. Tá bom. Chega de espinho, né? Chega nada. Calma mais espinho. Mais espinho. Vamos pro outro lado lá, né? Mais espinho aí. Chega de bom. Beleza. Já foi mais um. Show de bola. Tome no bem. Toma cuidado com essas porcarias desses espinhos roubados dele aí. O resto é... O resto é história. Mas esse aí tomou muita porrada já. Ele podia morrer, né? Aí. Tá bem na hora. Acho que esse é o terceiro leva, não é? Esse é o número seis que eu acabei de matar. Faltam quatro. Ai. Vambora. Isso aí. Fica aí rindo, Teseu. Isso aí mesmo. Quanto mais ele fica rindo, menos espinho ele tá fazendo, né? Consegui fugir dele. Ai. Nossa, aqui eu geleio. Aqui eu tremi. Achei que eu ia sair do rolamento no meio do espinho dele. Isso também é muito perigoso. Porque às vezes ele taca esse raio quando a gente tá no meio deles, né? E esse raio, ele quebra a nossa defesa. Numa dessa aí. Então já foi. Beleza. Maravilha. Ele tinha má. Porque imagina. Eu tô no meio dos dois minotauros. Eles são colados em mim. Aí ele vai, taca o raio, quebra a minha defesa. Eu tomo a machadada no meio da base ali. Já me acorreu, já. Não, o minotauro ficar paradinho assim ajuda também. Você sabe fazer o bug do tesou esquipando ele? Sei. Mas se você tá falando do martelo, né? A gente precisa do New Game Plus, né? E não é o caso agora. Mas eu sei fazer sim. Vamos lá que você tem a última leva agora, né? Se for esse que você tá perguntando, né, Kalem? Toma aqui a primeira já. Chibum! Tomei o raio. Vamos pôr outro canto aqui, né? Um ponto mais de vantagem. Beleza. Se for esse... Então eu sei fazer sim. Infelizmente aqui não tem muito que eu possa fazer, né? Pelo amor da já. Ah, eles ainda fazem essa bosta desse golpe aí, gente. Corre. Ah, os dois faz junto, cara. Nossa, como eu odeio quando isso acontece. Ai, nossa, que lapada. Bom, já foi. É. Eu bati de um lado, ele bateu com o espinho do outro. Nossa, a lâmina passou triscando do Cleitão ali, velho. Aí foi Deus. Aqui foi a obra divina. O Minotauro fez... E o Teseu fez... E eu matei os dois. Eu adoro quando eles ficam paradinhos assim. Ele não caiu. Como assim, velho? Era pra ele ter caído. Ué? Não! Nossa senhora, velho. O que eu tô fazendo, velho? Esse não era o Minotauro número 10? Ou eu não sei quanta? É, eu não sei quanta. Eu podia jurar que esses daqui eram os últimos, velho. Que eles eram os últimos, velho. Ah, Cleitão. Para, Teseu. Para, meu irmão. Ele tá spamando o poderzinho, mano. Beleza. Eu achei que era o décimo, velho. Então eu não sei quanta mesmo, não. Eu tava contando vitória aqui já. Agora sim. Esse é o décimo. Prontinho. Ah, Teseu. Você tá fudido da minha mão, meu parceiro. Você tá fudido, meu parceiro. Mexeu com a pessoa errada. Tem um cara que essa porta tá com problema? Eu vou ter que usar a tua cara pra consertar, hein? Toma, 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 meu irmão. Pronto. O trabalho aqui está feito. Odeio spammers, com certeza. Ainda mais esse safado aí. Você viu o tanto de gelo que ele deixou no... No... No chão ali, velho. Fih, bicho spamou tudo que tinha, velho. Vamos lá que eu vou até o Rei Bárbaro, hein, família. Não, pior que ainda tem... Antes do Rei Bárbaro tem aquela parte horrorosa dos ciclopes, né, cara? Nossa, como eu detesto essa parte. São três ciclopes e uns porquinhos pra matar, né? Vamos ver quantos hits dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer pelo menos uns 500, né? Pode até dói os olhos, né? Tanto brilho. Frilim, pim, pim. Eu tava com frio depois dessa batalha aí que eu acho... Eu já tava contando vitória e quase ainda tomei tinta, né? Ali eu tranquei, eu admito. Fiquei em choque. Ali eu pensei, aqui acabou. Agora é só... Puzzle, puzzle, puzzles. Já falei pra vocês que eu adoro essa musiquinha que toca aqui no fundo dessa... Jovecross. Nessa parte aqui tem... Voltei, salve. Bem-vindo de volta aí, Tricky. Perdeu todo o rolê com o Teseu aqui, cara. Como assim, mano? Acabei de passar do Teseu. Tô até com calor. Já já vou tirar essa blusa. Depois eu deixo uns segundos de cutscene ali depois que eu bater nos cavalo. Eu uso pra tirar a blusa. Vou matar esses bichos aqui que eu vou ter que passar aqui depois, né? Tchau. Bora de verdinho. Falta as asas também, né? O Aldo. As asas lá só no Ícaro. Só depois, né? Porque eu consigo pular praticamente... Max vs. Spam a Gila. Não vai ser o título da live, mas vai ser o título do vídeo quando eu for postar. Boa ideia. Gostei. Ficou um título legal. Vai ficar sem blusa? Não, só vou tirar o moletom. Tá louco? Tá achando que aqui é live de mulher, caralho? Eu vou tirar a blusa pra ganhar viewer. Quem que vai querer ver um gordo... Branquelo jogando God of War, mano? Ai, ai... Assim... É só tirar o moletom que eu tô com calor. Depois dessa batalha com o Teseu aqui, você tá doido, filho? O bagulho foi intenso. Porque eu achei que eu já tava passando, sabe? Eu achei que eu já tava passando. Aí eu matei o último minotauro e falei... Pô, aqui acabou, passei. E não tinha passado. Aí eu fiquei... Ué, ué, como assim? Eu já tinha passado, eu já tinha passado. Mas eu tinha contado errado. O número dos minotauros. Aí faltava dois ainda. Mas deu tudo certo no final e passei. Se eu pulei sem nem olhar. Se o bicho não tá ali... Seu nick veio do jogo Jack? Não. Meu nick veio de um episódio de Hora de Aventura. E aí, chefe? Salve, Daniel. Como é que você tá, meu rei? Recuperando do debate intenso que tivemos hoje. Tô bem, meu mano. E tu? Tô bem demais também. Mais um dia. Eita porra aí. O que você fez, né? Aí me fala. Eu achei, sinceramente, aí... Eu não falei lá, né? Mas eu achei uma bela de uma bosta. Debate do curso hoje, mano. Eu tava esperando que fosse um bagulho assim... Um negócio que desse pra discutir mesmo, né? Mas porra... Não capricharam não, mano. Ficaram com preguiça. Puxei bem meia boca. Vamos lá que agora é hora de dar tapa em cavalo. Então, o bagulho já tava, tipo assim... Tava tão perdendo o fio da meada que a gente tava tendo que inventar coisa pra falar, porque não tinha o que falar. Já jogou o Jack? Você fala Jack and Dexter? Não, nunca joguei, não. Eu conheço só por nome, mano, que eu joguei. Eu esperava mais esse tal debate. Pois é, mano. Um bagulho e tal. É que, tipo assim, eu e o Daniel aí, que é o compatriota do chat do Twitch... Não sei se vocês não vão conseguir ver ele pelo chat do YouTube, né? A gente faz um curso de gestão juntos toda quinta-feira. E nesse curso, a gente teve que fazer um debate baseado num texto. Que a gente teve que inventar as coisas pra falar, porque não tinha o que falar. Ai. Nossa, eu fui spamada aqui até a morte. Só porque eu errei o bolinho. Até tá doido. Jack... Tem pra PC? Ou Jack and Dexter? Eu não sei, mano. Foi muito bizarro esse episódio. Concordo, né? Ah, de novo, ó. Eu preciso fazer um deles que cala. Aí o Clayton não agarra. Vamos agarra, Clayton. Isso, moleque. Boa cebola. Ah, se tem pra PS, como que eu vou jogar, cara? Tem que ter... Ah, se for... Na verdade, se for pro emulador, dá, né? Mas... Uma semana que vem, essa é só palestra, né? Pois é, a gente só vai ficar lá. Inclusive, eu não tô querendo nem ir. Pô, é só palestra, mano. Ficar em casa mesmo. Eu lá tô com um cara que quero ficar ouvindo palestra. Ah, sério que você tancou todos os golpes, mano? Isso. Vai lá com o teu amigo, então. Toma. Receba. Toma, marreco. Não tô enxergando nada. Eu tenho que mudar o ângulo aqui. É, eu já fiz muito trabalho assim também, negócio de júri simulado, né? Que você tem que defender uma tese, debate, não sei o que. Na minha época de escola, nossa senhora. Ainda bem que eu sou formado. Ensino médio, pelo menos. Hoje tentaram fazer um negócio assim no curso que eu faço lá, só que foi uma bosta. Não deu certo, não. Essa sala tem muita panela, então não existe. Não tem muita discussão, né? Caramba, morre, meu irmão. Olha o tanto de porrada que ele tomou já. Morre, porra. É, acaba que não flui uns diálogos legais, né? Porque o povo lá é muito... Cheio de negocinho. É, não tem um lado que tá certo e um lado que tá errado. Não tenho não, mas eu tô fazendo faculdade. É a terceira faculdade já que eu tento fazer. Ui, pula, Cleitão. Porra. Cansado, mano. Engraçado, quando a gente veio, essa corrente parecia muito maior, né? A gente voltar tem... É rapidinho, né? Então, esse negócio de ter que achar um lado que todo mundo concorde, que nunca a gente vai concordar em tudo, né? Então, podia tentar entrar mais gente de opinião, que não vai com a maioria, né? Porque não tem como a gente debater num lugar que... A maioria tem uma opinião, e se você falar alguma coisa minimamente contrária ao que eles acreditam, você vai ser crucificado. Aí, como que existe debate num lugar assim? Ninguém comenta nada, porque ele sabe que vai ser crucificado pelo juiz da moralidade, né? Não é foda? Supaya também, não... Como que a gente fala que tem debate num lugar assim? Não... Então, vamos lá...